É isso aí rapaziada, você que acompanha meu trabalho Emerson Brasa Music diretamente de São Paulo Aí para o Mato Grosso do Sul, rapaziada É longe, é longe, a caminhada é longe E é o seguinte, nesse domingo, dia 11 Vai estar rolando aí com a rapaziada aí do Bolacha Certo? Amigos do Bolacha aí Aquele arroz carreteiro de primeira qualidade Eu juro que um dia eu chego aí pra morder esse arroz aí, beleza? Então rapaziada, vai estar rolando aquele samba de primeira qualidade aí Domingo, dia 11 Aí diretamente do Mato Grosso do Sul, beleza? Vai ter o grupo Evolo Samba e grupo Vermelho e Branco também E também vai estar o Luiz Café, beleza? Luiz Café vai estar presente Paulo Freire, Juninho e mais convidados Aí na escola de samba, igrejinha, rapaziada E próximo do Carnaval estarei aí É só me convidar que eu vou Só me chamar que eu vou, ó Foram me chamar Eu estou aqui, quer que há Foram me chamar Eu estou aqui, quer que há Valeu, valeu Emerson Brasamusic.com.br